Música Minas, tudo bom com vocês? Bom dia! Bom, como vocês puderam ver aí, tá muito, muito frio. Hoje é sábado, dia 23, tá muito frio. O tempo mudou bastante. Eu vou mostrar pra vocês, hoje eu vou fazer uma mesinha posta. E aí eu vou mostrando pra vocês como que vai ficar. Eu já escolhi algumas coisas. Vou fazer um cafezinho. Todo mundo tá dormindo ainda. Aí eu já aproveito e já... Eu vou mostrando pra vocês as coisas que eu escolhi pra mesa posta. Eu vou fazendo o café. Enquanto eu vou escolher... Enquanto a água vai fervendo do café, eu vou mostrando pra vocês as coisas que eu escolhi pra fazer a mesa posta. Espero que vocês gostem. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou usar agora. Vou usar essa vasilhinha aqui, amarela, que eu sei que eu vou fazer. Vou fazer uma composição azul e amarela. Vamos ver se vai ficar legal. Aí eu vou usar esses pratos com esses pires aqui, com essas xícaras. Vocês vão enjoar de ver essas xícaras, porque os pires são diferentes, mas as xícaras são iguais. Aí eu vou colocar essas garrafinhas rosas, porque eu não tenho garrafa branca ainda, eu vou comprar. E vou usar esse suplá amarelo. Olha que lindo. Olha que bonito. E vou usar também esses guardanapos aqui. Aí eu vou mostrando pra vocês como que eu vou montar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Agora vamos montar a mesa Vamos colocar as coisas que a gente precisa pôr Pra gente comer E aí 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 Bom gente, então é isso Eu espero que vocês gostem Espero que vocês se inspirem Muito obrigada por assistir nossos vídeos Não esqueça de deixar o seu like Não esqueça de comentar se você gostar de ver se você gostou